Música que vai, eu e Defeza, só pra tu rebolar, mas entra nessa live que vai ser explosão de baixo Fica de quadro, sinceramente, agacha em pena, coisas pra frente Desce, 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 desce aqui pra gang, desce, 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 desce aqui pra gang Sinceramente, agacha em pena, coisas que tem Desce, 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 desce aqui pra gang Pera aí, essa não é a versão OG E aí, micha, fala comigo Vou botar a versão OG aqui pra vocês ouvirem, pô, essa aqui tá Rapaziada, essa vai tocar muito nos bairros, pode falar Música que vai, eu e Defeza, só pra tu rebolar, mas entra nessa live que vai ser explosão de live Fica de quadro, sinceramente, agacha em pena, coisas pra frente Desce, 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 desce aqui pra gang Desce, 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 desce aqui pra gang Fica de quadro, sinceramente, agacha em pena, coisas pra frente Desce, 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 desce aqui pra gang Fica de quadro, sinceramente, agacha em pena, agacha em pena, agacha em pena, desce, 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 desce aqui pra gang Desce, 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 desce aqui pra gang Toma a chave, baby, pode olhar embaixo e cima Tô com o VVS e o look tá com a espanha Lama no maconha enquanto ela vem por cima Vou tomar uma bala pra poder ficar no clima Baby, ela é um clima, o maconha não crema Só não vem, vem, mas não brinca, brinca Bicho, tô bem, então sei lá, não explana Embola no West e essa joia da Espanha 7k no Bling, 5k no Vivi Nado nessa pulse, eu não pago nessa pulse Ela acha que eu sou gringo, pensa que eu sou gringo Quem zé dá apo, o dente tá brilhando 7k no Bling, 5k no Vivi Nado nessa pulse, eu não pago nessa pulse Ela acha que eu sou gringo, pensa que eu sou gringo Quem zé dá apo, o dente tá brilhando Viva de quadro, sinceramente, agacha em pena Coisas pra frente Desce, 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 desce aqui pra gang Desce, 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 desce aqui pra gang Viva de quadro, sinceramente, agacha em pena Coisas pra frente Desce, 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 desce aqui pra gang Desce, 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 desce aqui pra gang Viva de quadro, sinceramente, agacha em pena Coisas pra frente 10, 10, 10, 10, é que baguei 10, 10, 10, é que baguei Essa vai tocar nos laudes e tudo A festa tá monstra, né rapaziada?